O Enem se aproxima e com ele o sonho de ingressar na universidade com um foco que dura o ano todo. Sempre dão um tema específico, você vai lá e griva as principais palavras, repete no primeiro parágrafo para que não possa fugir do tema. É importante ter bons argumentos, dois ou três argumentos fortes e não pode esquecer a citação. A redação realmente é uma etapa exaustiva em toda a prova. Por isso o professor Fabiano criou o projeto Enem, o sonho e você. Para cada conteúdo uma paródia especial para que os alunos possam aprender cantando. Marília está no segundo ano do ensino médio e sonha cursar psicologia. No último exame do ensino médio atingiu nota máxima e deseja repetir o feito. Primeiro faz uma organização do texto, que eu chamo de projeto de texto. E aí você anota as duas problemáticas primeiro, os argumentos e com o que você quer colocar na proposta. E aí a partir disso você vai desenvolvendo o seu texto. E aí foi assim que eu atingi 900 na redação do Enem no primeiro ano do ensino médio. As regrinhas são os detalhes que pesam na hora da produção de texto. Mas Matheus Lucas está bem atento. Quando você chegar lá na prova, já tiver as músicas de Fabiano na cabeça, não tem erro, não tem erro. Já Matheus, que solta a voz com o professor Fabiano, sonha em cursar economia e fala do quanto esse projeto ajuda na aprendizagem. Minha expectativa está grande, porque eu tento, quero e vou fazer a economia, né? Eu quero aprender o curso de economia. E para eu passar isso eu tenho que ter vários pontos, né? Então eu estou muito grande com a expectativa. A cometa é importante, se para você a redação é importante, tá? A cometa é importante, se para você a redação é importante, né?